Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a este espaço e hoje vamos refletir em torno da comunicação social angolana. Vamos pensar até que ponto a comunicação social angolana contribui ou não na construção de uma consciência crítica, coletiva ou não. E ainda se nos restar tempo, pensaremos também o tratamento igual ou desigual que se dá aos atores políticos existentes e agora. E, no entanto, sabemos nós que as sociedades são constituídas por cidadãos, por pessoas que formam e constroem diariamente relações sociais complexas. E estas relações complexas passam naquilo que é o seu modo de viver, passa por aquilo que é a estrutura político-social do Estado em que este cidadão, em que estas pessoas vivem. Angola não foge esta realidade, justamente por ser um espaço complexo, um espaço de relações sociais múltiplas que se dão nas suas mais variadas formas. E aqui pensamos desde as relações de poder, as relações de dominação, etc. E estamos aqui a peniçar a comunicação social, o papel da comunicação social dentro dessa estrutura angolana. A comunicação social é, hoje, considerada o quarto poder a nível do mundo. E, agora, sendo um Estado democrático e de direito, é importante também pensarmos até que ponto é que a comunicação social, até que ponto é que os órgãos de comunicação social ajudam-nos a construir uma consciência crítica ou não, de forma coletiva ou individual, sobre o Estado angolano e sobre as suas mais variadas situações, os seus mais variados acontecimentos, que, diariamente, são registrados e que são objeto de reflexões, sejam elas antropológicas, sociológicas, jurídicas, culturais, para os seus agentes, para o seu povo. E, então, em que situação estamos com esta comunicação social que estamos hoje em Angola? No entanto, parece-me que a comunicação social angolana, hoje, deixa o mundo um tanto quanto a desejar, em função das matérias que nos são transmitidas, o que nós vemos diariamente nas nossas andanças, nos nossos bairros, nos nossos guetos e, sobretudo, aquilo que é a vivência prática, a vivência diária da população nos seus mais variados níveis. No entanto, o que a comunicação social passa desta realidade, o que a comunicação social não passa desta realidade e como nós, cidadãos, vamos pensar em torno daquilo que os órgãos de comunicação passam ou deixam de passar. Por outro lado, eu entendo que a comunicação social angolana deixa-nos a desejar, desde o ponto de vista de que ela deixa de exercer aquilo que é o seu papel fundamental e passa a exercer aquilo que não é tipicidade, não é caráter próprio dos órgãos de comunicação social. Parece-me, também, por outro lado, que existe uma instrumentalização dos órgãos de comunicação social e, sobretudo, falar aqui dos órgãos de comunicação social públicos e este confisco dos órgãos de comunicação social públicos faz com que os serviços prestados por estes órgãos percam alguma credibilidade, percam, digamos assim, a sua voz e, sobretudo, a consciência que se cria sobre estes órgãos é totalmente diferente daquilo que deveria se criar em estados democráticos, em estados pluralistas. E, por outro lado, também, teremos uma consciência crítica ou não daquilo que deveria ser estes órgãos de comunicação social angolana, estaremos nós, então, a destruir, ao invés de construirmos uma consciência crítica ou não em torno da realidade social passada pelos órgãos de comunicação social. e, por outro lado, também teremos uma consciência crítica ou não daquilo que são as estruturas do próprio Estado, que sustentam o próprio Estado e, sobretudo, da autonomia que se dá aos órgãos de comunicação social enquanto, aqui, quarto poder independente. Assim, Angola sendo um Estado pluralista, um Estado democrático, seria fundamental que os órgãos, ora, que me parecem ser confiscados pelo poder e, justamente, aqui, se calhar pensarmos a questão da manutenção do poder, pecam, não é? Pecam, justamente, aquilo que é a sua ação concreta, porque não refletem aquilo que é, digamos assim, o reflexo da realidade social a que todos nós vimos, vemos, dos seus mais variados níveis e em todas as zonas desta magnífica Angola. assim, também, importa-nos, aqui, pensar, por que razão, pensarmos, aqui, na possibilidade do confisco destes órgãos de comunicação social pelo poder político, porque, e ainda mais, estamos, agora, em fase pré-campanha, não é? Em função das eleições que vão ocorrer no próximo ano. Me parece que a instrumentalização política está, digamos assim, nas mesas de redação, né? E, parece-me, parece-me que a linha editorial dos órgãos de comunicação social públicos foram todos dominados pelo poder político e, sobretudo, as funções políticas, parece-me que estão a falar mais alto ao invés de construirmos, ao invés de termos uma comunicação social independente, autónoma e que pense e transmita aos seus cidadãos aquilo que é o reflexo social da realidade cotidiana do povo angolano, do Estado angolano, em todos os seus níveis, em todas as classes e em todas as suas estruturas, não é? E, então, entramos, assim, para o outro item que parece-me fundamental, que é, justamente, pensarmos o tratamento igual ou desigual que se dá aos atores políticos. O que acontece? Bom, eu não conseguiria explicar de forma muito concreta o que se passa, mas, parece-me que os órgãos de comunicação social público têm um tratamento desigual aos atores políticos existentes em Angola, não é? E, aqui, olharmos para duas grandes forças políticas, que é, obviamente, a UNITA, partido da oposição, e o empresário-partido que governa. Eu tenho estado a acompanhar os noticiários e, de forma concreta, o telejornal, e, sobretudo, porque os dois partidos políticos realizaram congressos, realizaram os seus congressos, neste mês de dezembro, não é? E, me pareceu, aqui, um tratamento desigual daquilo que é a comunicação social. Por exemplo, eu não vi a cobertura, nem parcial, nem total, nem tampouco destaques, nos momentos noticiosos, daquilo que é o congresso do partido da oposição, não é? E, aqui, estendo o olhar para os partidos da oposição no seu topo, não é? Mas que houve destaque e houve, inclusive, coberturas em direto do partido que governa o país, do APLAR. Então, eu fiquei aqui analisando que órgãos de comunicação social nós temos e como estes órgãos nos ajudam a criarmos uma consciência sobre determinados atores políticos em detrimento de outros. e, sobretudo, que visibilidade se dá a um e que visibilidade se dá ao outro. Uma vez que estamos em fase pré-campanha, não seria fundamental os órgãos de comunicação social se manterem nas suas linhas editoriais e olhar para estas estruturas políticos e ideológicas de forma imparcial, olhar para aquilo como se fossem duas estruturas totalmente independentes da comunicação social. e, aqui, pensarmos a autonomia dos próprios órgãos de comunicação social, porque o que me parece não é isso. O que me parece é que existe uma voz política, existe, digamos assim, um comando político que determina o que é que passa nos órgãos de comunicação social e o que é que não passa nos órgãos de comunicação social. E, então, em função disso, questionámos-nos também, será que somos um Estado democrático? E, se somos um Estado democrático, o que é que a comunicação social faz, o que é que a comunicação social contribui para que tenhamos a consolidação desta democracia constitucionalmente dita? Como é que se dá essa democracia e esta interdependência dos seus órgãos? Como é que nós vamos pensar a independência dos órgãos de comunicação social, dos partidos políticos, das ideologias político-partidárias e como estas ideologias político-partidárias dariam de influenciar na construção da consciência política ou não? Porque, hoje, me parece que pretende-se, por meio da comunicação social, passar uma única ideia, uma única ideologia daquilo que é a política social, daquilo que são, digamos assim, o pensar Angola como um todo complexo. Não há esses olhares diferenciados, não há este olhar cruzado com outros atores sociais. Então, a comunicação social, e daí eu ter justificado, ter sustentado o confisco dos órgãos políticos à comunicação social, ou seja, o confisco dos órgãos de comunicação social que deviam ser independentes para a esfera política e da esfera política serem instrumentalizadas e de repassarem aquilo que são os desejos políticos e ideológicos do partido que governa, ao invés de passar aquilo que é a matéria essencialmente reflexiva, aquilo que é a realidade social, político, econômico, cultural, da estrutura do estado angolano no seu todo. Então, por outro lado, me parece que existe uma relação de poder muito grande em que esta relação de poder não deixa que os órgãos de comunicação social públicos que eles exerçam de forma autônoma aquilo que é, digamos assim, o seu papel, aquilo que é a sua ação. Portanto, eu penso que a comunicação social angolana, ao invés de criar uma consciência crítica e acrítica nos seus cidadãos, cria uma revolta aos seus órgãos, ou seja, os seus cidadãos, e aqui é a leitura que eu faço, é que os seus cidadãos não se revejam naquilo que são as matérias passadas pelos órgãos de comunicação social públicos, não acreditam nas informações que são passadas por estes órgãos justamente por estarem instrumentalizadas, por estarem sob domínio da vontade política e ideológica de um partido, de um determinado partido que exclui os outros atores da esfera social, daquilo que é o fazer e pensar Angola enquanto essa estrutura complexa, o quanto essa estrutura constituída por ideias e pensamentos diferentes. Portanto, eu penso que é tudo por agora, não é? Não vamos nos alongar mais quanto a esta discussão. nos próximos vídeos procuraremos nos aprofundar mais nesta questão e, se calhar, trazer outras reflexões que são também importantes para pensarmos a comunicação social em Angola e, sobretudo, de que modo é que ela ajuda-nos a construir uma consciência crítica ou a crítica da estrutura social angolana. Portanto, é tudo e peço desde já que se inscreva no canal, partilhe este vídeo com mais pessoas, deixe o seu like, comente para que este vídeo seja visto por mais pessoas. Obrigado e estamos juntos! Tchau! Tchau! Tchau!